Tiritomba 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 Onde alguém me soube amar Tiritomba Tiritomba Quem me dera a volta Para ficar Tiritomba Tiritomba Onde alguém me soube amar Tiritomba Também tem seus dias santos Por retreta E procissão Tiritomba Entre todos o maior dos seus encantos É quem tem meu coração Tiritomba Tiritomba Quem me dera a voltar Para ficar Tiritomba Tiritomba Onde alguém me soube amar Tiritomba Tiritomba Quem me dera a voltar Para ficar Tiritomba Tiritomba Onde alguém me soube amar Tiritomba De uma aldeia pequenina Sempre alegre Sempre alegre e praça inteira Tem um lado Em uma igreja na colina Lá eu tenho Quem me queira Tiritomba Tiritomba Quem me dera a volta Para ficar Tiritomba Tiritomba Onde alguém me soube amar Tiritomba 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 Onde alguém me soube amar Tiritomba 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 Quem me dera a voltar Para ficar Tiritomba Tiritomba Onde alguém me soube amar Tiritomba 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 Tiritomba